Estou aqui no parágrafo 22. Eric Fromm, 1900-1980, não foi certamente um dos membros mais brilhantes do Instituto, eu estou me referindo ao Instituto de Pesquisa Social da famosa Escola de Frankfurt. Sua doutrina adocicada do humanismo socialista parece hoje sopinha rala, em comparação com os trabalhos dos pesos pesados como Georg Lukács, Kurt Levine, Walter Benjamin ou mesmo a dupla Horkheimer Adorno. Sua importância decisiva veio da imensa popularidade dos seus livros Escape from Freedom, publicado no Brasil com o título de O Medo à Liberdade, Man for himself, O Homem para si mesmo, Psicologia e Religião, 1950, A Sociedade Sadia, 1955, A Arte de Amar, 1956, Zen Budismo e Psicanálise, 1960, O Dogma de Cristo, 1963, e Sereis como Deuses, uma interpretação radical do Velho Testamento, 1966. Pelos títulos, já se vê que Fromm tentou uma síntese teórica das duas vias anti-ocidentais, até então trilhadas paralelamente, mas separadas, a crítica radical socialista e o orientalismo. Já vimos isso nos capítulos anteriores. Juntou-lhes, ademais, uma usurpação marxista do cristianismo e do judaísmo, antecipando o que viria a ser o esforço essencial da teologia da libertação. Era tudo o que a juventude, enragé, queria. Suas paixões e preferências foram um lado como uma argumentação academicamente respeitável. Fromm era, sob esse aspecto, o mais completo e articulado, porta-voz das expectativas da época, mais até do que Alan Watts, o monge inglês, que fundiu a assésia budista com a lógica de Ludwig Wittgenstein, num livro que, aliás, eu, desgraçadamente, traduzi para a editora 3. Não deixa de ser significativo que Fromm se afastasse do voto de pureza teorética dos demais membros do Instituto, inscrevendo-se no Partido Socialista Americano em 1950 e participando ativamente das campanhas pelo desarmamento nuclear e contra a participação americana na Guerra do Vietnã, que, até então, era uma paixão unificadora da juventude universitária. Embora Fromm se proclamasse adepto de um socialismo democrático diferente do regime totalitário soviético, Nessas duas atividades militantes, ele atuou como idiota útil ou como fingidor esperto a favor dos regimes comunistas existentes, já que nos dois casos se tratava de guerra assimétrica, promovida pela inteligência soviética nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, pressionando os americanos a desarmar-se unilateralmente e a retirar-se também unilateralmente do Vietnã, sem que jamais a exigência semelhante fosse imposta ou menos sugerida à União Soviética ou à China. Então, na época, havia aqueles imensos movimentos contra a bomba atômica, etc., mas era só no Ocidente, a bomba atômica soviética foi deixada em paz. Aqui tem uma notinha de um trabalho feito por uma cientista política, Laura Daniels, e ela diz, por exemplo, os sovietes usaram organizações de fachada para influenciar o movimento antinuclear, a iniciativa que mais visivelmente pôs a liderança ocidental na defensiva. O ministro do interior da Alemanha Ocidental e o FBI, os relatórios do FBI, concluem que as organizações associadas à União Soviética conseguiram, com sucesso, arrebatar o movimento de paz, as iniciativas do movimento de paz para que se conformassem às posições soviéticas. Em 1982, o afiliado americano ao Conselho da Paz Mundial, que era uma organização de fachada soviética, mostrou a habilidade soviética de influenciar secretamente ou discretamente uma sessão especial das Nações Unidas sobre o desarmamento, perseguindo o comitê que coordenava os protestos massivos a focar o movimento nos Estados Unidos e na OTAN, antes que em todos os mísseis que eram ameaça geral, isso aí incluindo os mísseis soviéticos, esses foram poupados. Os livros do Eric Fromm tiveram um sucesso imenso, inclusive no Brasil, acredito que tem ainda, praticamente todos os livros dele foram traduzidos no Brasil para você ver a amplidão da influência do sujeito. Num país que não tem nem as obras complexas de Aristóteles, aparece aí um psicanalista em Nova York, dizendo besteira sobre o Antigo Testamento, sobre Cristo, sobre Budismo e tudo, e faz um sucesso engraçado. Eu confesso que eu fui um dos atingidos por essa propaganda em torno do Eric Fromm, que os livros eu lia, devia ter uns 14, 15 anos, evidentemente eu fiquei muito impressionado. Bom, parágrafo 23, Kurt Levin, esse é um tipo bem...